Hino 432 da Harpa Cristã Minha alma lava Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Numa eterna alcanção Minha voz, minha voz se faça ouvir A minha alma lava Salvador Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrado em teu labor Que meus lábios Jeová Falem, falem só do teu amor Oh, a minha alma lava Salvador Salvador No teu sangue puro carmesim Carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus, o meu querer Faz o teu, faz o teu Salvador Hoje habita Hoje habita no meu ser Enche-me Enche-me do teu favor Enche-me do teu favor A minha alma lava Salvador 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 No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Oh, recebe-me do teu amor Quando venho me prostrar Quando venho me prostrar A teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar Ah, a minha alma lava Salvador No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim A minha alma lava Salvador 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 No teu sangue puro carmesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim